É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão É o Japãozinho, o braço, os parida Essa vai pra toda vaqueira, mas do Brasil, meu irmão Chema na mão da papai Rio, piquei minha maroca, engatei o meu reboque Se lê o melhor cavalo que o Rio vai dar foto Hoje tem vaqueiragem, eu quero ser campeão O vaqueiro, quando é bom, hoje lhe bota o boi no chão Rio, piquei minha maroca, engatei o meu reboque Se lê o melhor cavalo que o Rio vai dar foto Mas de vaqueiragem, eu quero ser campeão O vaqueiro, quando é bom, hoje lhe bota o boi no chão Rio, vaqueiro, quando é bom, bota o boi no chão Se guimar o carro, zero boi vacilão Rio, vaqueiro, quando é bom, bota o boi no chão Se guimar o carro, zero boi vacilão Rio, vaqueiro, quando é bom, hoje lhe bota o boi no chão Se guimar o carro, zero boi vacilão Rio, vaqueiro, o que é bom, bota o boi no chão Se guimar o carro, zero boi vacilão Daquele jeito Canal Drega Músicas Oficial O bravo, 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 o bravo É o rapãozinho da caixa, o bravo, o bravo, o bravo, o bravo Eu peguei minha maroca, engatei o meu reboque Se lê o melhor cavalo que o Rio vai dar foto E de vaqueado, eu quero ser campeão O vaqueiro, quando é bom, ele bota o boi no chão E eu peguei minha maroca, engatei o meu reboque Se lê o melhor cavalo que o Rio vai dar foto Pai de vaqueado, eu quero ser campeão O vaqueiro, quando é bom, ele bota o boi no chão E o vaqueiro, quando é bom, bota o boi no chão Se guimar o carro, zero boi vacilão E o vaqueiro, o que é bom, bota o boi no chão Se queimar o carro, zero boi vacilão E o vaqueiro, quando é bom, ele bota o boi no chão Se queimar o carro, zero boi vacilão E o vaqueiro, o que é bom, bota o boi no chão Se queimar o carro, zero boi vacilão É o rapãozinho da caixueira, meu patrão É o rapãozinho pra tocar dos paribãs É o rapãozinho da caixueira, meu patrão É o rapãozinho, o braço dos paribãs É o rapãozinho daquele jeito É o rapãozinho da caixueira, meu patrão É o rapãozinho da caixueira, meu patrão Bola azul, celtinho, bola azul, celtinho Cadu, cadão, soca, 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 soca a tia Bola azul, celtinho, bola azul, celtinho Cadu, cadão, soca a ponte na novinha Bola azul, celtinho, bola azul, celtinho Cadu, cadão, soca, soca, soca a tia Bola azul, celtinho, bota o boi no chão O bairro tá molazinho, a bichinha tá ronrenendo Os paridão tá no talieiro, faz o movimento Conroca a menina e o bom patrocito Pludiu de chamar caralho, puxar fãs e a Camilo Menina, e não tem pena não Arrasta pra dentro do céu, dá pra levar catucadão Menina, e não tem pena não Arrasta pra dentro do carro, pra levar catucadão Catucadão, soca, soca, socadinha Vai, bala azul, celtinha, bala azul, celtinha Catucadão, bota a foto na bichinha Bala azul, celtinha, vai, bala azul, celtinha Catucadão, soca, 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 socadinha Bala azul, celtinha, vai, bala azul, celtinha Catucadão, bota a foto na olhinha Bala azul, celtinha, aí Canal Drega Música é o oficial, o braço desgrave, gargando o papo ruim comigo Presta atenção, só quem balançou o carro comigo, levante a mão É o japonzinho da cachoeira, meu patrão Daquele jeito, é o japonzinho É o japonzinho da cachoeira, meu patrão É o japonzinho, o braço dos varedão Eu tentei te esquecer, falei com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo que é perto Do seu brilho, seu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Odeio, odeio, odeio E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É o japonzinho Daquele jeito, a mão do bicho Fala, meu amor É o japonzinho Eu tentei te esquecer, falei com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo que é perto Do seu brilho, seu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Odeio, odeio, odeio E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném 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 É o japonzinho Daquele jeito É o japonzinho da cajura, meu patrão É o japonzinho do bravo da paredão Amor do bicho Canalbrega Músicas Oficial Cobrado dos Graves Gaviões do Grave Canalbrega Músicas Oficial Cobrado dos Graves Gaviões do Grave Eu já vou se negar a ajuda, meu patrão Eu tô carro rebaixado, de rolê pela favela O som batendo o talo, nós andando de mala aberto Meu parceiro faixa de boa bem tranquilo Enquanto o som bate porta a bichinha jogar pra mim Eu tô carro rebaixado, de rolê pela favela O som batendo o talo, nós andando de mala aberto O meu parceiro faixa de boa bem tranquilo Enquanto o som bate porta a bichinha jogar pra mim De frente tu joga, de costa joga pra mim Essa aqui vai virar mal de relação com o jabãozinho De frente tu joga, joga de costa joga pra mim Essa aqui vai virar mal de relação com o jabãozinho Daqui o mijê, ganha vazio da garroira, meu atelho, o braço, os baritão, a mão do bicho Daqui o mijê, o sol, o bicho, o bicho, o bicho Eu tô com o carro rebaixado, de rolê pela favela, o som batendo o talo, nós andar de mala perto Meu parceiro faixa de voar bem tranquilo, enquanto o som bate e porta a bichinha joga pra mim Eu tô com o carro rebaixado, de rolê pela favela, o som batendo o talo, nós andar de mala perto Eu tô com o meu parceiro faixa de voar bem tranquilo, enquanto o som bate e porta a bichinha Joga pra mim, de frente tu joga, de costa joga pra mim Essa aqui vai virar mal de relação com o jabãozinho, de frente tu joga, de costa joga pra mim Essa aqui vai virar mal de relação com o jabãozinho, de frente tu joga, de costa joga pra mim Essa aqui vai virar mal de relação com o jabãozinho, daquele jeito Eu e a mãozinha da garruína, meu batel, o braço dos paredão E a mão do bicho, a mão do bicho Só a música, a mão do bicho Essa aqui vai virar mal de relação com o jabãozinho, da garruína, meu batel, eu e a mãozinha Eu e a mãozinha da garruína, meu batel, eu e a mãozinha do braço dos paredão A mão do bicho, daquele jeito Eu e a mãozinha do braço dos paredão E de rolê pela favela, com a mãozinha, uma lourinha Eu e a minha dela, ela camo na minha Eu joguei uns papinha, lá fico todo estando Arrastei ela pro motel, um cego é só de tomar Eu disse, tu bichinha gostosa do papai Quanto mais eu boto nela, mais ela me pede mais Eu disse, que lourinha gostosa do cara E quanto mais eu gasto nela, mais ela me pede mais E bota de frente, toma de lado, bota de quatro e empurra vai O lourinha gostosa do cara E bota de frente, toma de lado, bota de quatro e empurra vai Que galega, boa do papai Daquele jeito Eu e a mãozinha da garruína, meu batel, o jabãozinho do braço dos paredão A mão do bicho E de rolê pela favela, com a gente, uma lourinha Eu gambi na tela, ela gambou na minha Eu joguei uns papinha, lá fico todo estando Arrastei ela pro motel, fui sequençada e tomava Eu disse, tu bichinha, boa do caralho Quanto mais eu boto nela, mais ela me pede mais Eu disse, que lourinha gostosa do cara E quanto mais eu boto nela, mais ela me pede E bota de frente, toma de lado, bota de quatro e empurra vai O galega gostosa do papai E bota de frente, toma de lado, bota de quatro e empurra vai Que galega, boa do caralho Daquele jeito Eu e a mãozinha da garruína, meu patrão Já põe o braço dos paredão Só a mão do bicho Daquele jeito Estourou só Canal Drega Músicas Oficial O braço dos graves Gaviões do grave Eu e a rapazinha Eu e a rapazinha Daquele jeito Só a música, bota com você Eu e a rapazinha da caixinha, meu patrão Eu e a rapazinha Eu e a rapazinha O braço dos paredão Daquele jeito A mão do bicho E de rolela e capinho Parei no busto escuro Na putaria rolando Naquele ritmo louco A bichinha é tudo biba Descendo até o chão Japãozinho da cajuíra Tocando nos paredão E rolela e capinho Parei no busto escuro Na putaria rolando Naquele ritmo louco A bichinha é tudo biba Descendo até o chão Japãozinho da cajuíra Tocando nos paredão O disso é farinha no busto É som dos paredão Se o problema for dinheiro Japãozinho passa o cartão É farinha no busto É som dos paredão Se acabar o dinheiro Japãozinho passa o cartão Tudo isso É farinha no busto É som dos paredão A bichinha é tudo bude É descendo até o chão É farinha no busto É som dos paredão Se acabar o dinheiro Japãozinho passa o cartão Daquele jeito, meu patrão É o Japãozinho da cajuíra Meu patrão Japãozinho cobrando os paredão E de rolê lá em Campinho, parei no posto escuro, na putaria rolando naquele ritmo louco A bichinha tudo biba, descendo até o chão, japonzinho da cajoeira tocando nos paredão E de rolê lá em Campinho, parei no posto escuro, na putaria rolando naquele ritmo louco A bichinha tudo biba, descendo até o chão, japonzinho da cajoeira tocando nos paredão Eu disse, é farinha no posto, é som de paredão Se acaba o dinheiro, o Japãozinho passa o cartão É farinha no posto, é som de paredão Se o problema for dinheiro, o Japãozinho passa o cartão É farinha no posto, é som de paredão A bichinha é tudo biba, descendo até o chão É farinha no posto, é som de paredão Toca aí o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão Daquele jeito, e o solinho Mais safado do Brasil, hein? A mão no beat Canal Brega Músicas Oficial, o bravo dos graves, campeões do grave O Japãozinho da Cachoeira, meu patrão, o bravo dos paredão Ela zerou minha conta, deixa eu zerrar A mão no beat Ela zerou minha conta, tá querendo um pix Gastou tudo que eu tinha, meu cartão tá sem limite Tô desesperado, e o caso é sério Eu me apaixonei pela profissional do sexo E como é que eu vou fazer pra esquecer essa mulher E voltar casar pro pá, do pá pro cabaré? E como é que eu vou fazer pra esquecer essa mulher E voltar casar pro pá, do pá pro cabaré? É que ela senta gostosinha Vai, cê tá gostosinha, cê tá gostosinha Ela tem um talentinho É que ela senta gostosinha, cê tá gostosinha Vai bem gostosinha, ela tem um talentinho Aquele jeito É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão, o bravo dos paredão Ela zerou minha conta, tá querendo um pix Gastou tudo que eu tinha, meu cartão tá sem limite Tô desesperado, e o caso é sério Eu me apaixonei pela profissional do sexo E como é que eu vou fazer pra esquecer essa mulher E voltar casar pro pá, do pá pro cabaré? É que ela senta gostosinha, faz bem gostosinha Ela tem o talentinho é que ela senta gostosinho Ela tem o talentinho é que ela senta gostosinho Faz bem gostosinho ela tem o talentinho Capiões do Grave O Japãozinho da Cátia vira meu patrão O braço dos paredão e sangue daquele jeito O Japãozinho, amor, homem Eu briguei com a mulher e caí na farra Parei no portão dela, loucão de madrugada Calma aí amor, eu sei que tu tá brava Dá uma sentada que a tua raiva passa Eu briguei com a mulher e caí na farra Parei no portão dela, loucão de madrugada Calma aí amor, eu sei que tu tá brava Dá uma sentada que a tua raiva passa Tava eu de madrugada, no onde eu vou lá Ele bateu no meu portão pra nós dois fazer um amassou Foi só sentada com raiva, sentada com raiva Foi só sentada com raiva na terra Tava eu de madrugada, no onde eu vou lá Ele bateu no meu portão pra nós dois fazer um amassou Foi só sentada com raiva, sentada com raiva Foi só sentada com raiva na terra Foi só sentada com raiva, sentada com raiva Eu briguei com a mulher e caí na farra Parei no portão dela, loucão de madrugada Calma aí amor, eu sei que tu tá brava Dá uma sentada que a tua raiva passa Eu briguei com a mulher e caí na farra Parei no portão dela, loucão de madrugada Calma aí amor, eu sei que tu tá brava Dá uma sentada que a tua raiva passa Tava eu de madrugada, no onde eu vou lá Ele bateu no meu portão pra nós dois fazer um amassou Foi só sentada com raiva, sentada com raiva Foi só sentada com raiva na terra Tava eu de madrugada, no onde eu vou lá Ele bateu no meu portão pra nós dois fazer um amassou Foi só sentada com raiva, sentada com raiva Foi só sentada com raiva na terra É o Japãozinho da cajuíra, meu patrão O bravo dos paredão, vai, a mão no bieta Daquele jeito É o Japãozinho da cajuíra, meu patrão O bravo dos paredão, vai, a mão no bieta Daquele jeito Bandida, tô quase me matou Me deixou na solidão, sofrendo de amor Mas tem nada não O mundo a rirou com os rios, e o novo amigo O carro cestou Se for you, I guess I just been looking on yourself I guess the girl is the time for you, she really helped That we could be a better man, for your brand new girl Cestou E o rio, o correr por brega Favela tá molose, e o rio tem baile de favela Cestou E o rio, quero é putaria Chama a bichinha que eu tô pronto pra o rio Cestou Vai rolação do paredão Chama a galeguinha pra dizer até o chão Cestou, cestou E o rio, quero é putaria Filma a moreninha que eu tô pronto pra o rio Aquele jeito É o Japãozinho da cajuíra, meu patrão O bravo dos paredão A mão no bieta Só com os cães, tudo bom Bandida, tô quase me matou Me deixou na solidão, sofrendo de amor Mais tem nada não O mundão girou Conheci o novo amigo Conta o cestou For you, I guess that you've been working on your show For you, I guess that you've been working on your show For you, I guess that you've been working on your show I guess that you've been working on your show Can be a better man, for your brand new girl Cestou E o rio, vou correr por brega Favela tá molazinho Rio tem baile de favela Cestou E o rio, quero é putaria Chama a moreninha que eu tô pronto pra o rio Cestou Vai rolar som de paredão Chama a galeguinha pra dizer até o chão Cestou E o rio, quero é putaria Chama a menina que eu tô pronto pra hoje É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão O brabo dos paredão Amor no beat Aê, chama Estou É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão O brabo dos paredão É só vai pra não ouvir no Instagram Amor no beat Sabe aquela tua amiga que faz histórica a bunda Avisar pra ela que hoje eu tô na mistura Se brotar no barraco O Japãozinho machuca É putaria, sacanagem No estilo camassuto Tem quatro paredes a novinha Fica maluco Puxar o cabelo dela Vai, dá tapar na bunda Tem quatro paredes a lourinha Fica maluco Tapar na pé, pega dela Pra deixar ela maluca É só pirocadão Bota com pressão Soca tudo na novinha E deixa ela com tesão É só pirocadão Bota com pressão Soca tudo na lourinha E deixa ela com tesão É só pirocadão Bota com pressão Soca tudo na bi E deixa ela com tesão É só pirocadão Bota com pressão Soca tudo na lourinha E deixa ela com tesão É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão O bra, o bra, o bra, o bra, o bra, o bra mundo expara em tempão Canal brega músicas oficial, grave mais graves, gaviões do grave Sabe aquela tua amiga que faz histórica bunda, avisa pra ela que hoje eu tô na visora Se brotar no barraco, o Japãozinho machuca, é putaria sacanagem O estilo camassudo, tem quatro parida novinha, fica maluco Puxar o cabelo dela, vai, tá tapar na bunda dela, tem quatro parida lourinha Fica maluco, papada bebeca dela pra deixar ela maluca É só pirocadão, bota compressão, soca tudo na bichinha e deixa ela com tesão É só pirocadão, bota compressão, soca tudo na lourinha e deixa ela com tesão É só pirocadão, bota compressão, soca tudo na lourinha e deixa ela com tesão É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão O brabo, o brabo, o brabo dos paredão Amor no grito, sua música é o protocolo Daquele jeito é show É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão O Japãozinho da Cachoeira, meu patrão Amor no grito, daquele jeito Ela sabe que eu sou casado e não tá nem aí Passa o dia me ligando, manda mensagem pra mim Tá querendo me dar, acho que eu queria E aí bebê, como é que eu vou fazer? Ela sabe que eu sou casado e não tá nem aí Passa o dia me ligando, manda mensagem pra mim Tá querendo me dar, acho que eu queria E aí bebê, como é que eu vou fazer? Sei que você é casado, mas não quero nem saber Eu tô doida pra te dar, tu também quer me comer Só que você tá com medo da sua mulher descobrir Olha se tô nem aí, olha se tô nem aí O Japãozinho da Cachoeira, meu patrão O Japãozinho do brabo dos paredão Amor no grito, o Japãozinho, meu irmão Ela sabe que eu sou casado e não tá nem aí Passa o dia me ligando, manda mensagem pra mim Tá querendo me dar, acho que eu queria E aí bebê, como é que eu vou fazer? Ela sabe que eu sou casado e não tá nem aí Passa o dia me ligando, manda mensagem pra mim Tá querendo me dar, acho que eu queria Diz aí novinha, como é que eu vou fazer? Sei que você é casado, mas não quero nem saber Eu tô doida pra te dar, tu também quer me comer Só que você tá com medo da sua mulher descobrir Olha se tô nem aí, olha se tô nem aí É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão O Japãozinho do brabo dos paredão Amor no grito, da QLG Suamusica.com O Japãozinho da Cachoeira Canal Trega Música de Oficial O brabo dos paredão Cheguei no oeste